Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS, hoje dia 21 de setembro, se prepara, você é aposentado, você é pensionista porque eu trago aqui novas informações pra vocês, então eu conto aí com a sua participação eu conto aí com a sua audiência, vai deixando joinha porque nós temos aqui novas informações vamos falar de 14º, vamos falar de 13º, vamos falar dos pagamentos de 750 reais vamos trazer aqui informação pra todo o Brasil, vamos trazer notícia que deu na mídia então tem muita informação importante e eu peço aí pra vocês que assistam até o final, tudo bem? eu aproveito também pra convidar você aí que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva lembrando que a Lua NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciária tudo a respeito aí dos direitos dos aposentados e pensionistas então é importante você se inscrever, deixar o like, compartilhar e bora lá pras notícias siga também nossa página no Facebook, quem ainda não segue, a gente tá esperando vocês por lá também que lá temos um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos, então eu espero vocês, tudo bem? bom gente, olha só, charada do dia, presta atenção aqui, vamos ver se vocês vão acertar o que é, o que é, que tem seis letras e quarenta e oito acentos o que será que tem seis letras e quarenta e oito acentos? responde aí pra mim que eu quero ver se você acerta um agradecimento especial a José Alves Borges por ter compartilhado a charada com a gente José Alves é inscrito aqui no canal Lua NSS ele sabe a importância da charada porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer por isso, faça como nosso querido inscrito, participe da charada e deixe sua charada aí nos comentários porque ela pode ajudar muita gente vamos ver se a gente acerta, já já eu trago a resposta enquanto isso, quero falar aqui com você meu amigo, minha amiga que tem interesse em contratar empréstimo consignado você pode contar com o nosso canal o Lua NSS possui uma equipe especialista em crédito a gente faz toda a intermediação bancária gratuita pra você é um serviço online seguro de graça então, quem precisar gente, é só chamar que a nossa equipe vai te auxiliar a nossa equipe vai cuidar aí de você, tudo bem? então, o recado foi dado bora lá então trazer agora as notícias pra vocês começando aqui pelo programa Farmácia Popular comenta aí quem aqui utiliza o programa Farmácia Popular tem alguém que usa o programa, que gosta do programa que desfruta do mesmo? vão comentando aí que eu quero ver alguém? porque olha só o programa Farmácia Popular do Brasil ele é um programa do governo federal isso significa que ele abrange o Brasil inteiro, gente ele traz uma série de vantagens e benefícios pra vocês principalmente aí idosos, aposentados, né que possuem uma renda baixa, precisa de medicamentos olha só o que ele pode fazer por vocês esse programa ele visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária saúde por meio de parceria com farmácias de rede privada dessa forma, além das unidades básicas de saúde farmácias municipais o cidadão, ele pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular o Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose anticoncepção e a partir do dia 10 de julho de 2024 ele também começou a disponibilizar para dislipidemia, que é colesterol alto rinite, doença de Parkinson e glaucoma o programa oferece medicamento de forma subsidiada para o tratamento de diabetes mellitus que é aquela associada à doença cardiovascular além de fraldas geriátricas para incontinência nesses casos, o Ministério da Saúde ele paga parte dos valores dos produtos que é até 90% do valor de tabela utilizada aí pelas farmácias e o cidadão paga o restante de acordo com o valor praticado ao todo, o Farmácia Popular ele contempla aí remédios para 12 indicações incluindo absorventes gratuitos para as beneficiárias do programa Dignidade Menstrual e esse daqui, gente, é um detalhe as pessoas que fazem parte do Bolsa Família elas possuem acesso a todos os produtos itens do Farmácia Popular de graça isso mesmo pessoas do Bolsa Família não pagam a fralda geriátrica não pagam remédio de diabetes mellitus porque todos os medicamentos que compõem o programa são gratuitos somente para eles todos os demais vocês têm agora gratuidade na maioria dos medicamentos conforme eu mostrei aqui para vocês vocês têm de 42 medicamentos itens do Farmácia Popular vocês têm aí, né, a gratuidade em 39 deles tudo bem? e isso, como vocês viram desde julho por isso, muita gente pagava a medicação no Farmácia Popular e pode estar de graça agora porque se você pagava a medicação só que sua medicação não é para diabetes mellitus não é fralda geriátrica então significa que o seu medicamento é de graça você não precisa mais pagar por ele então muita atenção que tem farmácias aí que acabam dando um pinel, né a gente fala no beneficiário por falta de conhecimento e cobram de você algo que o governo já subsidia então o governo que paga e a farmácia cobra de você para estar reembolsando o valor então tome muito cuidado denuncie, tá bom? caso vocês passem por isso porque é importante compartilhe a informação que tem muita gente principalmente que nem sabe disso tá pagando remédio sendo que poderia ser gratuito e não vamos permitir que pessoas mal intencionadas enganem beneficiários pessoas carentes pessoas pobres que necessitam de ajuda por isso que o nosso papel aqui no Alô INSS é ajudar vocês a terem conhecimento dos direitos de vocês e eu peço ajuda porque nós somos um time e temos que trabalhar em conjunto em prol da informação pra não permitir que a desinformação faça você cair nesses tipos de armadilha posso contar com você? por isso compartilho o vídeo pra todo mundo ter acesso então aqui continuando então o governo ampliou segundo ele o motivo foi a ampliação por causa da comemoração dos 20 anos de programa do Farmácia Popular então a... pra comemorar o programa ele resolveu aí trazer essa campanha de ampliar a gratuidade deixar o programa agora acessível mais ainda do que ele já é alguém aí utiliza o Farmácia Popular? comenta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber o que vocês acham do programa vocês conseguem uma edicação de vocês pelo programa não conseguiram vão contando aí pra mim enquanto vocês me contam eu vou trazendo aqui as outras informações pois como eu disse informação aqui não para de chegar, né? ah só uma dica também aqui do Farmácia Popular você aí pra poder se beneficiar é só apresentar a receita médica tá? do Farmácia Popular e além de apresentar a receita médica você também precisa apresentar um documento de identidade com esses documentos você consegue desfrutar aí né? caso sua medicação seja dentro do programa se sua medicação é que o médico te receitou não fazer parte do programa você pode tentar pegar no posto de saúde se não conseguir no posto de saúde o que você pode fazer é ver se sua doença é a que ela participa né? tem englobado no programa Farmácia Popular se for uma das 12 patologias que trata o programa você pode falar com o seu médico pra ver qual dos remédios que tem no Farmácia Popular substituir a receita do que você tem porque às vezes o que muda, gente é o laboratório ou é algum medicamento por causa que o médico já conhece ou tem parcerias mas aí você explicar na situação dizendo que você é de baixa renda e que te ajudaria muito ter uma medicação de graça pelo Farmácia Popular já que trata a patologia muitos médicos substituem a receita porque isso não vai trazer alteração no seu tratamento não vai impactar negativamente o efeito vai ser o mesmo só que a diferença vai ser no seu bolso então é uma dica que eu dou e que nenhum jornal vai te dar que nenhum outro canal vai te dar mas aqui o Alô NSS você tem porque igual eu falei aqui não é só notícia é a notícia a informação com explicação com clareza com orientação porque do que adianta você ter a notícia se você não consegue enxergar como ela pode te ajudar então o Alô NSS ele consegue através dessas explicações te ajudar a entender como isso pode ser bom para você como você pode se beneficiar quais são as situações porque a gente quer que você desfrute da informação e não só a escute para ser mais uma informação que você viu ali no seu dia tudo bem? então tá aí eu peço para você compartilhar esse vídeo para outras pessoas também terem a oportunidade de receber a informação assim como você está recebendo aqui hoje então vamos ser gratos pela informação e compartilhar combinado gente? eu conto muito com o apoio de vocês e olha só vou trazer aqui agora que eu já expliquei como que você faz para ter acesso ao medicamento dessa dica de ouro aí para vocês agora eu quero trazer aqui mais uma informação e essa informação é a respeito do governo que criará um novo site para que Ana? esse novo site ele vai evitar brigas na justiça ele vai acelerar os processos as tretas que vocês tem aí com o INSS numa tentativa de reduzir a judicialização excessiva de conflitos entre os segurados da previdência social e os segurados o que que vai acontecer? a Advocacia Geral da União criou um programa para acelerar a celebração de acordos extrajudiciais então segundo o governo gente presta atenção que isso aqui é importantíssimo isso daqui já está até no Diário Oficial da União para vocês verem que o negócio é sério teremos mudanças em breve já nos próximos nas próximas semanas nos próximos meses e é importante vocês já se atentarem e se prepararem para ela olha só segundo o governo o foco da chamada plataforma de autocomposição imediata e final de conflitos administrativa ela se chamará pacífica esse será o nome aí da plataforma tá? Segundo aqui o governo ela tratará os problemas de baixa complexidade que respondem por boa parte das ações que tramitam na justiça contra o órgão da previdência social é o por exemplo o caso das aposentadorias e pensões que são negadas quantos de vocês foram conseguir o benefício na justiça porque quando vocês entraram de forma administrativa o INSS por algum erro foi lá e negou o benefício de vocês falou que vocês não tinham direito aí vocês tiveram que entrar com o advogado quantos de vocês eu aposto que muitos né? então isso é mais comum do que vocês pensam e isso aumenta a judicialização no Brasil sobrecarregando o poder judiciário tanto que o Brasil ficou no ranking de um dos países que mais gasta com o poder judiciário no mundo gente então é um ranking vergonhoso mas que o Brasil faz parte e o governo tendo a informação precisa o que? tomar medidas que controlem isso porque não dá pra continuar acontecendo ou normalizando um tipo de situação como essa e as medidas que o governo encontrou aqui uma delas foi exatamente essa que eu tô trazendo pra vocês que é de intermediar isso antes de ir pra justiça de forma extrajudicial então vamos ver como que a gente pode resolver antes de você ter que entrar com a ação será que é necessário realmente um processo será que a gente consegue identificar esse erro e corrigir isso então é isso que o governo vai fazer tá bom? e aí como que funciona então Ana? como que vai funcionar tudo isso né? vou explicar aqui pra vocês então vai funcionar da seguinte forma é uma plataforma que quando você tiver um problema o INSS negar um recurso alguma coisa né? que você deu entrada e que você acredita que você tem direito e foi um erro você primeiro vai acessar a plataforma e você vai solicitar uma revisão um acordo extrajudicial e aí esse órgão antes de chegar na justiça é quem vai cuidar desses casos simples porque é simples entender se você tem direito ou não entender o que aconteceu que você não concorda com o que o INSS deu de decisão se não ficou bem explicado o que que houve então ele vai intermediar isso pra que evite mais processo na justiça que evite uma conta maior ainda pro governo então isso daqui gente vai trazer muita agilidade nos processos de vocês aí contra o INSS né? ele vem justamente pra isso às vezes você fica anos na justiça tem gente que morre e o processo de aposentadoria não saiu então é demorado porque a justiça ela tá sobrecarregada então essa plataforma ela vem pra poder trazer essa mudança pra vocês então é algo que vem pra melhorar é algo que vem trazendo pra vocês aí soluções então é algo bom né? vamos dizer assim é algo bom e isso daqui o governo então publicou no diário oficial da União tá? o governo disse que ainda não tem data pra de fato começar a plataforma a funcionar tudo bem? porém o governo acredita que até o primeiro semestre do próximo ano a plataforma já esteja no ar então isso daqui vai ser muito bom a portaria que institui o programa já foi publicada no diário oficial da União como mostrou o jornal Extra o INSS é a instituição mais processada do país deixando pra trás somente bancos governos estaduais e empresas o órgão acumula cerca de 3,8 milhões de ações judiciais o que representa 4,5% dos processos em tramitação na justiça brasileira e das ações a maioria é benefício por incapacidade a gente olha aqui no gráfico o benefício por incapacidade temporária que é auxílio-doença 685 mil são de auxílio-doença aí a gente tem aqui 537 mil são aposentadoria por tempo de contribuição 496 mil por benefício por incapacidade aí tem 246 mil aposentadoria 244 mil aposentadoria especial 233 mil a pensão por morte 170 mil de salário maternidade perdão isso aqui é milhões isso aqui é milhões em reais em ações 149 milhões auxílio-acidente 113 milhões benefício por incapacidade temporária e 112 milhões revisão da vida toda o que daria de processo na justiça para pagar caso seja as causas ganhas então gente essa ferramenta vai viabilizar os acordos extrajudiciais de maneira eletrônica o acesso será feito por meio do site que vai permitir ao segurado entrar com os pedidos para análise e a gente acredita que o site vai ser o gov.br que é a centralização é o sistema que o governo usa para centralizar os serviços então isso traz também mais segurança então é algo muito bom para vocês a gente está acompanhando a gente espera que seja concluído o mais breve possível mas é isso que está acontecendo agora eu vou trazer a nossa charge do dia nosso momento de reflexão e interação e eu quero que vocês participem aqui junto com a gente vamos ver o que vocês acham olha só essa charge aqui do dia gente primeiro pegue o meu celular precisamos postar a nossa indignação sobre essa imoralidade para os eleitores e aí depois pegue a champanhe porque precisamos comemorar esse aumento gente os parlamentares aumentam os próprios salários e é que mostra como que funciona a charge ironiza a situação em que tem parlamentar que prioriza a autopromoção e a celebração dos seus próprios aumentos mesmo quando esses recursos poderiam ser usados para beneficiar aposentados com 14º salário evidenciando o contraste entre interesses próprios e necessidades da população e aqui mostra o exemplo eles falam não olha que indignação imoralidade estão aí aprovando esse absurdo mas por trás eles estão votando junto lutando junto pelo aumento vê se eles contestam o aumento consegue o número que precisa mínimo para poder aprovar então a gente percebe essa hipocrisia muito comum nos políticos e essa semana nós tivemos um caso absurdo que em míseros 16 segundos deputados do Distrito Federal aumentaram o salário deles para mais de 34 mil reais e se menos a sessão gente foi ridícula foi ridícula sim porque foi 16 segundos exato que aprovaram o projeto 1308 que é um projeto de 2024 que traz um reajuste salarial para os deputados de Brasília do Distrito Federal e aí eu te pergunto 16 segundos foi o tempo que levou para votarem o projeto quanto tempo demora quanta discussão quanto blá 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 quanto enrolação quanta dificuldade é para aprovar algum projeto que é para beneficiar o povo olha o caso dos servidores é um grande exemplo a greve do servidor o governo querendo dar só 9 aumentos para ano que vem 9 para o próximo servidores não queremos 33% de aumento total e o governo não dá esse aumento fica todo esse lenga lenga olha quanto tempo durou a greve olha quanto tempo é a negociação o negócio não anda prejudica aposentados e eu te pergunto quanto tempo leva para votar algo que é para o povo mas para eles são apenas 16 segundos suficiente para eles mudarem o salário deles e isso fora os benefícios então a gente acompanha é importante acompanhar para vocês não caírem na lábia desses políticos agora vamos trazer aqui para vocês os pagamentos liberados no mês de setembro olha só benefícios até um salário mínimo dia 24 de setembro começa a liberar os salários do NIS final 1 dia 25 NIS 2 26 NIS 3 27 NIS 4 dia 30 NIS 5 dia 1 NIS 6 dia 2 NIS 7 3 NIS 8 4 NIS 9 e 7 NIS 0 concluindo o calendário de pagamento do NSS para quem ganha um salário mínimo já quem ganha acima de um salário mínimo já quem ganha acima de um salário mínimo olha só NIS final 1 e 6 dia 1 de outubro NIS final 2 e 7 2 de outubro NIS final 3 e 8 3 de outubro NIS final 4 e 9 4 de outubro e NIS final 5 207 de outubro concluindo o calendário de pagamento do NSS a todos os beneficiários da Previdência Social lembrando que vocês aí conseguirão gente se beneficiar com esses pagamentos já nessa próxima semana e o extrato já está liberado tudo bem? então é importante aí vocês já se atentarem vocês saberem disso está liberado para vocês consultarem aí o extrato de pagamento combinado? agora eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês tem mais gente não acabou não não acabou não vamos falar aí a respeito de quem quer sair das dívidas atenção aí aposentado pensionista beneficiário do NSS você que quer sair das dívidas chama aqui a nossa equipe o link está aqui eu vou deixar o link do Planner da Riqueza que é o curso que eu disponibilizei para vocês que eu mesma criei aqui no canal para ajudar os aposentados endividados e que ganham pouco se você se identificou você se considera endividado e você ganha pouco então é para você eu vou ensinar você a como reorganizar essas contas aí e voltar a ter um salário né que te ajude a sobreviver com base no seu objetivo como Ana é impossível gente não é impossível você tem que fazer alguns ajustes vamos dizer assim né então a gente vai trazer uma calculadora de metas eu vou trazer alguns desafios ajudando a poupar dinheiro começando a guardar bem pouquinho como um real por semana a gente vai fazer alguns planos juntos vamos trazer aqui o Planner que vai ajudar você a colocar a conta em ordem saber as datas de vencimento como que você consegue essas contas é através de site chega a pia boleto é débito automático então vamos organizar gente porque a organização vai ajudar vocês a ter controle melhor das suas contas então tudo que entra tudo que sai tá aqui ó vai tá registrado tudo bonitinho pra você ter total controle porque não é pro seu dinheiro ter controle sobre você é pra você ter controle sobre o seu dinheiro então o link tá aí na descrição do vídeo no primeiro comentário é só clicar pra comprar e qualquer dúvida pode chamar a nossa equipe também falar com a gente mandar e-mail que a gente te ajuda agora vamos falar a respeito do décimo terceiro e do décimo quarto salário começando com o décimo terceiro décimo terceiro salário foi antecipado vocês pegaram no começo do ano porém o INSS vai liberar um novo lote de décimo terceiro salário como assim Ana? é isso mesmo gente esse novo lote ele se trata do pagamento do décimo terceiro para todos aqueles beneficiários que não receberam antecipação no início do ano por algum motivo que o benefício estava bloqueado ou suspenso ou começou a receber o benefício de maio pra cá então vocês não pegaram o décimo terceiro lá atrás então vocês receberão agora o INSS já está preparando os lotes já está começando a ajustar para vocês receberem de forma proporcional o que vocês têm direito do décimo terceiro no ano enquanto isso como a maioria já recebeu o décimo terceiro como que fica o décimo quarto salário né? o décimo quarto salário do INSS ele representa uma questão de justiça social para milhões de aposentados e pensionistas que enfrentam sérias dificuldades financeiras especialmente em tempos de crise econômica esse benefício extra ele pode proporcionar alívio crucial e melhorar a qualidade de vida daqueles que contribuíram durante toda a vida de trabalho a aprovação desse benefício é mais do que uma necessidade financeira é um reconhecimento da dignidade do esforço desses cidadãos e para que o décimo quarto salário do INSS seja aprovada preciso seguir um processo legislativo detalhado primeiro a proposição de um projeto de lei um parlamentar deve apresentar proposta o que já foi feito inclusive pelo Pompeu de Mapes depois que o deputado apresenta a proposta ele passa por uma tramitação nas comissões o projeto é discutido é analisado tanto na câmara quanto no senado no caso do décimo quarto salário ele passou por todas as comissões que tinha na câmara faltando a CCJ e quando a CCJ foi bater o martelo o Arthur Lira retirou de pauta para poder criar inventar da cabeça uma comissão especial temporária para discutir o assunto que não foi feito até hoje e por isso que o projeto não avançou mais deixando o projeto avançar ele vai para o senado aí o senado aprova ele vai para a sanção do presidente da república que tem até 15 dias após análise do projeto ter sido aprovado pelo congresso o presidente da república tem até 15 dias para sancionar ou vetar então o projeto é encaminhado para a sanção da presidência da república enquanto a aprovação do décimo quarto salário é uma questão de justiça é crucial refletir sobre a gestão dos recursos públicos o Brasil ele gasta bilhões com salários elevados de políticos e membros do judiciário muitas vezes acima do teto constitucional esses gastos exorbitantes contrastam com a necessidade urgente de benefícios para aposentados e pensionistas reavaliar como os recursos são alocados pode viabilizar medidas que realmente atendam as necessidades da população então a gente deixa aí oportunidade para vocês para que vocês possam gente de fato conseguir aí entender que o décimo quarto ele é totalmente possível basta o governo querer pagar só que um problema que a gente enfrenta bastante é a própria resistência dos aposentados a gente criou abaixo assinado para vocês assinarem para a gente poder lutar pelo décimo quarto mas nem 500 pessoas assinaram ainda gente precisa de um milhão de assinatura então a gente vê que o próprio aposentado o próprio pensionista ele tem uma certa resistência em assinar a proposta em pedir apoio então por isso o décimo quarto ele se torna amoroso porque o próprio aposentado não mostra para o governo a força que ele tem então é importante tá eu vou deixar o link do abaixo assinado para quem quiser assinar para quem quiser de fato continuar nessa luta porque a gente está junto com vocês então o link está aí na descrição do vídeo está no primeiro comentário e a gente está aí junto nessa luta para a gente conseguir fazer com que o décimo quarto salário venha um dia ser aprovado mas precisamos de força precisamos aí da ajuda de vocês tudo bem agora gente vamos lá que eu vou trazer sobre o kit antena vamos falar desse benefício de 750 reais o que que acontece um kit antena digital mais a instalação ele fica em torno de 750 reais esse é o valor que você gastaria mas você não vai gastar mais porque o governo está te dando de graça e por que o governo está dando de graça porque a parabólica antiga ela vai parar de funcionar gente as operadoras de telefonia já estão atuando na ativação da tecnologia 5G e muitas cidades brasileiras esse processo ele começou pelas capitais em junho de 2022 e desde então avança por outras cidades a tecnologia 5G opera na mesma faixa de rádio frequência que o sinal de TV transmitido para parabólicas tradicionais a banda C quem utiliza a parabólica tradicional para ver TV precisa substituir seus equipamentos pela nova parabólica digital e por um receptor com tecnologia apropriada para a banda KU quem não fizer a substituição dos equipamentos pode ficar sem o sinal de TV pois o 5G em todo o seu potencial ele gera interferência e pode até interromper o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais quem assiste TV pela parabólica tradicional que é igualzinha a essa que eu estou mostrando aqui na tela agora você tem que trocar a sua parabólica por uma digital por um receptor preparado para a banda KU e esse receptor esse kit parabólica mais instalação é em torno 750 reais mas você que é do cadastro único poderá ter a substituição já com a instalação de forma 100% financiada pelo governo você tem que ser do cadastro único e tem que ter a antena parabólica tradicional funcionando e sua cidade já tem que ter instalado o 5G se você atendeu os critérios você eu vou te mostrar aqui como que você faz para agendar a sua instalação mas só para você entender se sua antena é essa espinha de peixe não precisa trocar porque ela é antena clássica ela é feita de varetas e lembra uma espinha de peixe essa antena sempre é instalada em lugar alto como telhado ou muro de casa e quem utiliza essa antena não precisa se preocupar porque já assiste a programação por sinal digital então ela não será impactada a antena digital pequenininha que é instalada próximo do televisor próximo da janela para captar sinal ela também não precisa trocar porque ela também pode sintonizar os canais de TV pelo sinal digital quem usa a TV paga por assinatura mesmo que utilize a antena parabólica também não precisa fazer nenhuma alteração porque nesse caso o sinal de TV é fornecido pela empresa que vende o sinal da parabólica tradicional aí pra você tudo bem? então gente se você usa aquela parabólica comum aí sim você tem que trocar um kit desse como eu falei você consegue em vários lugares comprar ele é um kit bem caro mas você do cadastro único não precisa se preocupar porque ele sai de graça você pode acessar o site do Siga Antenado ou entrar em contato no 0800-729-2404 e passar seu CPF seus dados e ver se a sua cidade já tem o 5G e se você tiver no cadastro único com os dados certinho você vai ver que não vai ter problema caso você tenha a antena parabólica tradicional instalada beleza? agora respondendo a charada do dia o que é? tem 6 letras e 48 acentos a resposta é o ônibus ele tem 6 letras e tem 48 acentos é o ônibus um beijo pra você José Alves Borges comenta aí se você acertou se você errou esse foi o boletim da manhã a tarde tem live eu espero vocês obrigado e quem precisar do empréstimo o link do formulário tá aí é só chamar beijo grande até mais